Ele está se completando um ano desde o falecimento dele, a sua Páscoa definitiva e queremos aproveitar essa semana para fazermos essa memória do seu trabalho, sua dedicação, a sua missão por mais de 40 anos em nossa região, sobretudo com os povos indígenas e uma programação voltada também à dimensão histórica e cultural. Padre, qual que vai ser os eventos que serão realizados nessas semanas? Quais são os horários e quem pode estar participando? Nós teremos uma semana toda de atividades voltadas à questão histórica, cultural, formação. Então nós vamos iniciar na segunda-feira, dia 31, com uma mesa redonda, que é a participação de alguns palestrantes. Lembrando que essa semana de atividades é organizada em parceria com a etnia Rikibasa, com a Universidade Federal do Mato Grosso, o Instituto Federal, a Diocese Juína e o Museu Diocesano dos Povos da Floresta. Então esse trabalho conjunto. Reafirmando também através dessa semana e com todo o histórico da atuação do Padre Balduíno, nosso compromisso de trabalho junto aos povos indígenas, na preservação da cultura, esses povos originários também de nossa região. Então queremos com isso construir sempre mais uma relação fraterna, de comunhão, de partilha, de convivência, que é fundamental na nossa vida de fé. E assim, iniciamos essa noite, esse primeiro dia, com essa palestra, às 19h, no auditório da Catedral, com a presença do Padre Aluir, que é antropólogo, que é professor da Universidade Federal, presença de representantes dos povos indígenas e de outras pessoas voltadas a esses trabalhos também, apresentando um pouco suas pesquisas. Então o convite é aberto a todos, a toda a comunidade pode participar, sobretudo a gente convida professores, estudantes, que vamos trabalhar muito esse tema da cultura, da educação, da história, olhando um pouco para a história de nossa região. Então é importante a participação de todos e a comunidade em geral. Tchau. Tchau.